Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Sofá na Vila. Hoje vamos falar um pouquinho com vocês sobre a analgesia de parto. Olá Mariana, Mary, Garden, Marcela, bem-vindos todos, Aninha. Vamos falar eu e a doutora Ana, Ana Pimenta, desse tema que tem tantas dúvidas, tantas perguntas sempre nas nossas caixinhas. Então vamos falar um pouquinho, conversar sobre analgesia ou anestesia de parto. Eu sei que vocês sempre têm muitas dúvidas. Quero que vocês perguntem bastante, que vocês participem e interajam conosco. Doutora Juliana, que bom que você entrou. Doutora Ana Carolina, bem-vindo, doutora Ana Carolina. Pode pedir para participar, que eu te puxo, doutora Ana Carolina. Então espero que vocês enviem suas dúvidas. Então eu queria primeiro falar que existe uma diferença entre analgesia e anestesia. Tô chamando aí a doutora Ana Carolina. Essa médica, fantástica, eu conheci. Bem-vinda. Oi, boa noite. Boa noite. Vou contar com vocês aqui uma fofoca. Doutora Ana Carolina falou assim, essa live a gente mudou o tema. O que eu tenho, vou contar a fofoca, tá? O tema dessa live ia ser assim, vantagens e desvantagens da analgesia de parto. Aí Ana falou assim, ai, Késia, eu acho que eu não vou falar, não vou saber falar essa live, não. Falei, não, Ana, vamos. Aí eu falo, você fala, eu falo as desvantagens e você fala as vantagens. A Késia queria fazer um embate aqui entre as vantagens e a desvantagem. Eu falei, não, Késia. Vamos fazer então aqui, gente. Eu vou fazer aqui, eu já tive quatro partos. Eu tive um parto com analgesia e três partos sem analgesia. O que vocês acham? Qual que é melhor? Com ou sem? Isso não vale. Isso não vale. Eu vou trazer o que os estudos mais recentes, as meta-análises falaram sobre o assunto. Vou te falar o que que tem sobre as evidências científicas. Mas a live hoje não é parto com ciência. É parto com experiência, né, Késia? Não, mas claro que é uma experiência pessoal, cada mulher sente e não tem como a gente falar, né? Não tem. Parto dói e ponto. Não tem como a gente falar que parto não dói, né, gente? Alguém aí que tá vendo a live tem dúvidas que parto, acha que o parto não dói? Se a gente não fizer nada assim, vai ter sem dor? Alguém aí não concorda com isso que o parto dói? Você acha o quê, Ana? Você acha que o parto dói ou não? Eu acho que dói. E a Asmin Doula, que eu já vi que tá aí. O que que você acha, Asmin? Você acha que o parto dói? Doutora Juliana Dutra, que já entrou aí. Marcele, que passou aqui atrás. Parto dói? Ela falou que dói. Já tinha pensado? Normal? Doeu? Natural. Marcele falou que dói. Dói? E a Asmin falou que dói. Olha, Silvinha, parto dói? Tatis falou que parto dói. Eu também, gente, tive quatro partos normais. Parto dói pra... Pra aquilo. Dói, gente. Aqui o negócio não é fácil não, viu? Dói assim, igual parto. Dói tanto que inventaram que era bom tomar até anestesia. De tanto que o negócio dói. Entendeu? E se fosse, assim, uma coisa tipo comer, fazer cocô, fazer xixi, uma coisa super natural? Ninguém... Não tinha inventado isso. Não tinha inventado. Tem que chamar um anestesista pra ajudar, gente. Não, inventa tudo. Inventa várias técnicas pra tentar aliviar essa dor. Não só farmacológica. A gente tem de tudo. O que que já inventaram, hein? O que mais que já inventaram, Ana? O que que você já viu o povo inventando aí? Já vi... É... Hipnose. O tempo... Hipnose. Amo. Amo. É... Não, tem várias maneiras, né? Massagem. Imersão em água. Todo dia a gente busca algo pra tentar aliviar essa dor. Os tipos de massagem que tem. As posições. Pra tentar amenizar essa dor, né? Da hora do parto. Ô, Ana, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Mas se tem anestesia pra tirar a dor... Anestesia funciona pra tirar a dor? Funciona pra tirar a dor. E por que que se tem anestesia, gente, pra tirar a dor? Fica perdendo tempo com massagem, com hipnose, com banheira, com... O que mais? Essas coisas. Já que tem anestesia, por que a gente toma anestesia de uma vez, gente? É... Acho que tem uma história toda por trás disso, né, Kézia? Acho que o nosso objetivo aqui é trazer essas informações, né? De como que a anestesia, ela chegou até a gente, né? É como que a obstetrista, ela vem mudando há anos, assim. Ela já passou por várias etapas, várias fases. E a anestesia, ela veio pra complementar uma nova fase, que foi o parto hospitalar. E também uma fase nova pros anestesistas, né? E a gente sabe que no início tiveram muitas complicações por causa da anestesia. A anestesia tem os riscos, ainda tem seus riscos, né? É um procedimento invasivo. Mas hoje, gente, cada vez mais, a gente tem visto que as anestesias têm ficado com uma melhor qualidade, gerando, diminuindo esses riscos que foi visto muito no início, né? Eu tava estudando pra live e eu tava vendo sobre a história, assim, da obstetrícia mesmo. Como que foi a construção... Como foi legal, assim. A mortalidade materna, antigamente, era muito grande por causa dos partos domiciliares. Às vezes tinha complicação e não conseguia resolver. E aí a obstetrícia veio pra tentar diminuir essa mortalidade materna dos partos domiciliares. Os partos todos eram acontecidos em ambiente doméstico, né? Mas a mortalidade era grande, materna, e veio pra tentar diminuir esse índice. E aí o parto foi voltado pra um ambiente hospitalar. Foi criado aí a cesariana, né? Que foi aperfeiçoando a técnica ao longo do tempo. E que foi muito bem-vinda, assim. A gente viu uma diminuição da mortalidade depois que o parto foi pra um ambiente hospitalar e que tinha a possibilidade da cesariana. A gente viu a diminuição da mortalidade. Mas aí a gente foi pra um outro extremo, né? Um outro extremo disso que foi. Começou a cesariana a ser algo muito confortável. Não só pra quem estava fazendo o linho, mas pras pacientes também. Começou a ficar uma coisa muito confortável. E aí teve uma época que a cesariana era chique fazer cesariana. A cesariana letiva ficou muito comum e era chique. Era uma coisa da mulher moderna poder controlar a sua vida. Inclusive a hora que ela ia ganhar. Ela já conseguia se programar, a família dela conseguia se programar de marcar uma cesariana e ir pro hospital fazer, pedia pra sair. Mas aí esse outro extremo também acabou aumentando a mortalidade materna por hemorragia pós-parto dos riscos da cesariana que é feita de maneira rotineira, né? E hoje os nossos esforços são pra diminuir esses índices hoje no Brasil, no mundo, né? Mas o Brasil é um país muito cesarista ainda. E aí nesse meio é onde surgiu as analgesias de parto, né? Porque aí as mulheres também não estavam muito dispostas a passar pela dor do parto. Então a analgesia foi criada nesse contexto. E os médios, os anestesistas, estavam acostumados a fazer a analgesia de cesariana. Anestesia de cesariana, né? Então foi um amadurecimento. A gente viu muitas complicações de analgesia de parto até chegar no que a gente tem hoje, né? A gente busca, no nosso ambiente de trabalho, quando a mulher solicita analgesia, fazer uma analgesia que não vai trazer um risco maior pra aquela mulher, que não vai gerar um parto operatório, que é o uso do fósseps, do vácuo, que não vai ter um comprometimento fetal, como redução do batimento cardíaco do bebê, né? Mas hoje a gente vê que os estudos avançaram muito nisso e a gente tá tendo analgesias cada vez melhores, né? Anestesistas que têm mão de fazer anestesia de parto. Então, assim, tem essa discussão toda que tem, ah, levanta a plaquinha da analgesia, levanta a plaquinha da não fazer analgesia, né? Essa discussão toda é porque tem uma história muito longa, ela não vem lá à toa, né? Tem uma história longa atrás disso aí. E realmente, no início, quando ainda tava iniciando todo o processo da anestesia, elas não eram bem feitas mesmo, né? E aos poucos ela foi chegando dentro daquilo ali que era necessário pra uma anestesia segura, uma analgesia de parto segura e que também aliviasse o desconforto da dor da mulher, né? Sim. Mas então agora que você deu essa introdução, então, professor, eu entendi. Então você acha que esse, as mulheres ainda tentam, né? Isso aqui, por exemplo. Se a gente tem analgesia, porque, na sua opinião, tá? Se a gente tem uma técnica efetiva, porque a analgesia, vou te perguntar então, a analgesia é a técnica mais efetiva, mais eficiente pra tirar a dor do parto? É. Na minha concepção, sim. É a técnica mais eficiente pra tirar a dor do parto. Cientificamente é. Então, pessoas que estão vendo a live, cientificamente é. Inclusive, no último, nas últimas recomendações aí, da experiência positiva de parto, né? Da OMS, que saíram em 2018, a gente tem todas as evidências científicas, todas as técnicas não farmacológicas e farmacológicas ali da dor, a técnica mais efetiva e estudada pra língua do parto é a analgesia peridural. Não tem dúvidas. Tá, Kéz? Então, e aí, essa pergunta eu queria levantar aqui hoje pra gente discutir, Ana. Se a analgesia peridural é realmente a técnica mais efetiva pra tirar a dor do parto, Por que que, então, gente, todo mundo não toma analgesia peridural e... Pronto? Tá bom? Por que que existe... Por que que a gente tá aqui discutindo sim ou não a analgesia de parto? Né? Porque, assim, a gente tem que... Dor é bom, dor é ruim, eu vou sentir dor, eu não vou sentir dor. Como é que é isso? Ou, então... E as outras técnicas? A analgesia... É só a parte boa? Ou tem risco? Né? Você contou essa história aí e mudou hoje. Me fala um pouco disso. É, eu acho que tem a ver com um pouco dessa introdução que eu fiz, né? As anestesias, elas não eram, no início, feitas com uma boa qualidade. E aí, foi mostrado muitos riscos em relação ao aumento de taxa de cesariana, aumento de parto instrumentado, do parto vaginal instrumentado, hipotensão materna, bradicardia fetal, né? Isso foi... Foi evidenciado mesmo com anestesia que era feita antigamente, que eram usadas altas doses de anestésia. E aí, a tentativa foi de usar uma concentração menor de anestésico, mas atingindo um efeito de tirar a dor daquela mulher sem tirar a movimentação, sem causar esses efeitos colaterais, né? De aumentar a taxa de cesariana, de aumentar o uso do vácuo, o uso do fórceps. E hoje, a gente... Os estudos, eles mostram muito claro as metanálises que tem, as últimas metanálises que tem sobre, eles colocam sempre assim, ah, o uso de anestésicos em dose mais elevada, o uso de analgésicos, de anestesia, né? Em doses menores, e o uso de não... não uma técnica farmacológica. E assim, muitas coisas que a gente via antigamente, hoje caíram por terra, assim, de que, por exemplo, a anestesia, ela atrapalha o trabalho de parto, no sentido de tempo. A gente... Hoje a gente tem evidências muito claras nos estudos que a primeira fase do trabalho de parto, que é a fase da dilatação, a anestesia, a pele dural ou a raque pele dural que é combinada, que hoje tem sido muito usada, até mais do que a pele dural, né? A raque pele dural, que ela não... ela não diminui esses índices. Entendeu? Então, a gente... A gente tem visto que muitas coisas que a gente achava antigamente, por causa de experiências com anestesias que não eram legais, de boa qualidade, hoje a gente tem diminuído isso. Então, não aumenta a taxa de cesariana na primeira fase do trabalho de parto. A gente vê que às vezes até tem uma dilatação mais rápida por relaxar a musculatura pélvica. Um dado que a gente antigamente tinha, mas que continua. A anestesia de parto, ela prolonga o segundo período, a segunda fase, que é a fase de expulsão, é quando a gente tem a dilatação de 10 centímetros e vai descer o bebê pelo canal vaginal. Tem uma interferência, sim, quando você faz o uso da anestesia, mas também os estudos mostraram que depende da dose da anestesia. Se você faz com uma concentração menor, o tempo entre uma pessoa que não usou anestesia e uma pessoa que usou uma RAC combinada, por exemplo, uma RAC peridural com uma dose baixa, dá um tempo de diferença de 5 minutos, de 12 minutos entre esse período e outro. Então, a gente tem mudado os nossos conceitos mesmo, de acordo com os últimos estudos, né? Em relação ao, por exemplo, ao parto instrumentado, que antigamente, como as anestesias elas eram feitas com doses altas, tinha bloqueio motor, a paciente recebia analgesia e tirava a dor dela, mas também tirava a movimentação, ela ficava lá estatalada na cama, não conseguia fazer nada, né? E aí sim, atrapalhava todo o processo, ela não conseguia sentir o bebê passando, ela não conseguia fazer o puxo, ela não conseguia direcionar a força dela por causa de anestesias com altas concentrações. E hoje a gente vê que essas anestesias com baixas concentrações não teve uma significância estatística de diferença entre pessoas que não usaram analgesia e de pessoas que usaram com dose baixa. Então os estudos têm mostrado coisas diferentes, sabe? Eu acho que essa discussão ficou muito de levantar a plaquinha da analgesia ou não, mas hoje a gente tem visto que tem muito a ver com a qualidade da anestesia feita. E o que a gente tem visto é que as maternidades elas estão se adaptando a essa nova fase desse parto que a mulher deseja, que é o parto fisiológico, é o parto normal. Eles estão adaptando. Então cada vez mais nas maternidades a gente tem visto analgesias de boa qualidade. Infelizmente, temos ainda anestesias de qualidades ruins. E aí você me pergunta, então por que a mulher não chega lá e já toma anestesia? Porque a gente realmente não sabe quando a gente chegar lá quem é o anestesista que vai estar lá. Se é o anestesista que faz de boa qualidade ou se é o anestesista que pesa a mão no anestésico. E aí sim, se a gente encontra com aquele anestesista que pesa a mão no anestésico, ainda porque está desenvolvendo a sua prática, a sua técnica, a gente sabe que vai atrapalhar o nosso trabalho de parto, a gente sabe que vai ter uma chance maior de passar um foco e de ir para um vácuo. Mas se a gente encontra qualquer anestesista que a gente sabe que ele consegue aliviar a dor da mulher, mas que ele não bloqueia, mas que ele não usa uma dose pequena, a gente sabe que não atrapalha as nossas pacientes, sabe? Então, por isso que eu acho que é esse questionamento de quando a gente está no pré-natal e nos nossos cursos de preparo para o parto, a gente informa as mulheres de todos os riscos, por quê? Mesmo aquele anestesista mais experiente, ainda existe um risco da anestesia, existe, existe uma cefaleia pós-rack, que é uma coisa que não dá para controlar, quem vai ter ou não vai ter, existe uma hipotensão materna por causa da anestesia, uma reação mesmo ao organismo da mulher, a pressão cai, mas são coisas facilmente tratáveis. Existe na hora dessa queda da pressão, mesmo com o melhor anestesista, acontecer do coraçãozinho do bebê desacelerar, mas o que a gente vê? As situações, essas situações, quando é feito com uma dose baixa de medicamento, elas são facilmente reversíveis, e a gente tem ficado cada vez mais preparado para reverter essas situações num ambiente que a mulher pede anestesia. Então, quando a gente fala vamos esgotar as nossas possibilidades não farmacológicas e que são extremamente válidas, a gente sabe das evidências científicas que têm as técnicas não farmacológicas, a imersão de água, a gente sabe disso, a hipnose, porque essas técnicas, quer dizer, elas não são para tirar a dor da paciente, mas é para mudar a percepção da paciente em relação à dor que ela vai sentir e funciona muito, porque se a gente trabalha o nosso corpo, a nossa cabeça para ter uma percepção de uma experiência da nossa vida, a gente consegue fazer uma mudança. Para a dor do parto é a mesma coisa. Então, quando a gente bate muito nessa tecla vamos testar os métodos não farmacológicos, vamos fazer, é porque a gente sabe que tem evidência, a gente sabe que as mulheres conseguem atingir isso, mas não porque a gente levanta uma bandeira de não pode fazer anestesia, quem fizer anestesia está rápido, quem fizer anestesia vai prejudicar o parto, não é por isso, mas porque quando a gente chega nas maternidades, a gente não sabe quem a gente vai encontrar lá. Então, pode ter anestesistas que vai realmente fazer aquela anestesia extremamente adequada para o parto e vai ter anestesista que vai fazer uma dose um pouco maior e que pode levar, sim, a essa complicação que a gente não quer, né? Sim, sim. A Aninha está perguntando o seguinte, o que vocês acham de termos um anestesista na Vila de Confiança para nos acompanhar no momento do parto? Eu acho fantástico, fantástico, Aninha, a gente inclusive já conversou sobre isso, a gente tem muita vontade, o que acontece, Aninha, é que aqui as equipes de anestesia, elas não são, não é igual da obstetrícia, sabe? que você que a gente entra assim, fica disponível e entra em qualquer hospital, né? Os anestesistas têm um corpo, o corpo de cada hospital já é aquele time, sabe? É um pouquinho diferente, né, Ana? O trabalho dos anestesistas, a gente tem vontade mesmo de fazer isso, assim, inclusive, a gente até já sabe quem seria a pessoa, tá sendo conversado sim sobre isso, viu? É, é porque é realmente isso que a Kézia falou, né, as equipes de anestesia, elas ainda fazem parte do hospital, né? Elas não fazem parte da equipe externa, a gente ainda esbaga com isso aqui, mas a gente fica muito tranquilo, né, quando a gente chega numa maternidade, a gente encontra aquele anestesismo maravilhoso, a gente fala assim, não, obrigada a Deus, porque se a paciente precisar, a gente fica, né? Eu comparo muito, eu sigo uma blogueira que tem três filhos, eu consigo ela desde que ela teve o primeiro filho, chama Flávia Kalina, não sei se vocês seguem ela, ela dá muitas dicas de brincadeiras com crianças, e desde o primeiro parto dela, eu sigo ela. E os partos dela são aqueles partos americanos, então ela chega com dois, três centímetros, se maqueia, né, lá no comecinho um trabalho de parto ali, começando a contrair, deita, na cama liga a cardio, liga a ostocina, começa a contrair tom peridural, dá uma deitada ali, dá uma dormida, acorda, toca, sete centímetros, toma mais um peridural, dorme de novo, acorda, dez centímetros, faz uma forcinha na minha naça. E fica assim, gente, que peridural bobo, o que que é isso? O que que é isso? Eu quero a peridura aberta aqui. E todos os partos dela são assim. E eu fico assim, aí eu falo assim, eu queria a anestesia da Flávia Carolina aqui no Brasil. A gente, e claro que eu tenho visto ao longo desses anos, toda a experiência nos hospitais privados, que é isso que a Ana falou. A qualidade da analgesia peridural tem melhorado muito, até porque com o aumento das taxas de parto normal, também tem o aumento da experiência dos anestesistas. Eu sempre falo com meus pacientes assim, imagina que o anestesista, ele faz a formação dele para todo tipo de anestesia, né? Ele não é especialista só na anestesia de parto, que é uma coisa bem diferente, bem específica. Ele tem que fazer uma diluição, ele tem que fazer uma concentração para pegar só as fibras sensitivas e não pegar as fibras motoras naquele feixe. O que é totalmente diferente de qualquer outra anestesia que ele faz. Porque nas outras ele bloqueia tudo. Cirurgia de variz bloqueia tudo, esterectomia bloqueia tudo, cirurgia de joelho bloqueia tudo. A do parto é completamente diferente. E aí depende da altura que o neném está, do grau de dor seu, do seu peso, da sua sensibilidade, se o neném está em assinclitismo ou não. Tem toda uma ciência por trás da analgesia obstétrica. E aquele anestesista que está de plantão terça-feira no dia do seu parto, na maternidade, segunda-feira ele estava lá no João XXIII fazendo cirurgia de trauma, quarta-feira ele vai estar no Life Center fazendo cirurgia gastroenterológica. Sábio, ele vai estar de plantão de cirurgia pediátrica. Então, assim, ele não está dedicando a estudar e, sabe, e trabalhar com aquilo ali. É diferente, imagina aí, um hospital lá da Flávia Calina que o anestesista só trabalha com anestesia obstétrica todo dia num hospital que tem 80% de partes normais e que ele faz anestesia de parto normal o dia inteiro. Então, vocês imaginam a diferença? A Ana, a doutora Ana trabalha lá no Sofia Feldman, né, Ana? E você vê que anestesia de parto no Sofia Feldman é o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu brinco com os anestesistas lá que lá no hospital, o único hospital que eu conheço que o anestesista trabalha mais com obstetra. É o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eles são excelentes em analgesia de parto. O tempo inteiro. A mulher pediu, é independente da denotação que ela passa, ela tá com 3 centímetros, mas a dor dela pra ela é insuportável, faz analgesia de parto. E as pessoas acham assim, nossa, Sofia Feldman, é tudo parto natural. Não, gente, é um super respeito à mulher. Tem muita analgesia. Eu trabalhei lá na Sofia há muito tempo. Tem muita. E assim, eu lembro, não sei como é que tá lá hoje, mas a minha época era uma marquinha, não tinha, elas, elas, o anestesista não ia em cada quarto, não. Elas que vinham o anestesista ainda é assim? Isso. É uma salinha de anestesia. Porque o colômbio era muito grande da anestesia. É uma salinha de anestesia. As pacientes vêm e vai, aí entra a próxima, tem fila de paciente pra tomar anestesia, né? Eles trabalham muito bem. Então, imagina isso aí. Mas são anestesias muito bem feitas. São anestesias que a paciente continua andando, né? A paciente continua sentindo o momento de fazer o puxo espontâneo. São anestesias muito bem feitas, mas a gente tem um volume de parto no Sofia muito grande, né? Então, é o que você falou, a gente vai aprimorando a técnica, assim como a gente vai aprimorando toda a técnica. Oi? Lá tem os residentes de anestesia, né? Não sei de qual hospital que eles chamam, mas eles passam lá. Tem também, tem também. Eles saem de lá com a mão excelente, né? Sai. E hoje, é bacana, as pacientes chegam andando, sentam na mesa, tomam anestesia e saem andando. Sim, e saem andando. Exatamente. claro, fica monitorado um tempo, Fica. Fica. O protocolo de monitoramento e tal. Isso. O walking analgésia. Simples assim. E assim, é muita analgesia, é muita analgesia. E assim, e tem tudo lá. Tem banheira, tem massagem, tem doula. Não é porque não ofereceu as técnicas. Sim. Exatamente. Né? E a gente, e eu queria falar que eu não tô aqui de maneira nenhuma defendendo que você toma analgesia no seu parto. Eu comecei essa live falando que eu tive três partos sem analgesia peridural. É, eu acho que o nosso objetivo aqui é trazer todas as informações, as evidências que a gente tem hoje, né, pra desmistificar muita coisa que foi falado contra a analgesia de parto. E pra mostrar pras mulheres, assim, é importante sim elas serem orientadas, informadas, saberem dos médicos não farmacológicos, saberem o que funciona. A presença de uma doula, por exemplo, durante o trabalho de parto da mulher, os estudos mostram que existe muito mais satisfação da mulher com relação ao parto dela durante o trabalho de parto, né, de todo o processo, porque a doula é um componente ali psicológico pra mulher muito forte. A gente incentiva, assim, elas usarem e abusarem de todas essas maneiras, né, delas terem uma percepção melhor da dor do trabalho de parto, do processo de parto delas. Mas eu não quero também levantar a bandeirinha de falar você não pode tomar anestesia, você não pode tomar anestesia, porque hoje a gente sabe que mudou muito a técnica, tá ficando cada vez mais aprimorada, né, e isso até eu li alguns estudos também que falavam sobre depressão em mulheres que fizeram analgesia de parto por se sentirem menos capazes de ter conseguido chegar até o final sem tomar analgesia. Alguém colocou isso na cabeça dela, isso é muito perigoso, a gente não tá aqui pra convencer você de tomar anestesia ou não tomar anestesia, a decisão vai de acordo com o seu limite, né, essa decisão nem tem que ser tomada antes não, ela tem que ser tomada lá, porque ela vai de acordo com o seu limite, antes você tem que ser informada dos tipos de analgesia que tem, das técnicas não farmacológicas, do que adianta, o que não adianta, o que pode fazer depois de uma anestesia, o que não pode, antes a gente tem que informar sobre isso, mas a decisão é lá, porque você lá na hora que você estiver vivendo a experiência isso que você vai saber até onde é o seu limite, né, até onde você suporta a sua dor, e tem pacientes que tem depressão depois de tomar anestesia, né, depois do processo, pacientes que tomaram anestesia, porque se sentiram menos capazes, mas porque teve uma bandeira levantada de você não deve tomar anestesia, anestesia atrapalha o seu trabalho de par, os estudos hoje não mostram isso, os estudos pegam igual eu falei, eles mostram, faz um estudo com pacientes que tomaram a pele dural, a raque combinada e que não tomaram, e a gente viu de várias coisas que antigamente era muito comum que hoje não tem significância estatística na diferença, então, não aumentou o número de falsetes igual é falado, mas quando a gente usa anestesia em baixas doses, quando a gente usa em alta concentração, aumenta sim a taxa de parto instrumentado, mas não aumentou a taxa de cesariana, não aumentou com baixas doses o desfecho fetal, né, a complicação fetal, não aumentou, o que que mostra hoje é o que eu falei, aumenta a segunda fase, o tempo da segunda fase, que é depois que você chegou à dilatação de 10 centímetros, aumenta, mas a gente tem visto que essas doses menores usadas têm tido pouca diferença, diferença de minutos, de 20 minutos, 15 minutos, entre uma paciente que não tomou e a que tomou a analgesia com uma dose baixa, e aumenta o uso da ocitocina, e esses estudos mostraram que aumenta o uso da ocitocina, que também tem os seus riscos, né, mas todas essas coisas que, ah, tem que, tomou anestesia é fórceps, é vácuo, é cesárea, hoje a gente vê que não é mais, porque as anestesias estão cada vez melhores, usando concentrações cada vez menores, e não mostrou diferença de fundo de quintal não, são metanálises com estudos randomizados, tá, estudos importantes de respeito que mostraram que não tem, então a gente tem que abrir a nossa cabeça, eu acho que a grande questão é o tipo da anestesia, a qualidade da anestesia utilizada, quando é uma anestesia de boa qualidade, ela não tem esses desfechos ruins que antigamente tinha, e o que a gente tá vendo hoje é que os anestesistas estão cada vez mais preparados pra esse tipo de anestesia, no Sofia são muitos anestesistas, né, são três anestesistas, quatro por plantão, eles são muito bem preparados pra isso, nas maternidades particulares que também a gente atua, a gente sabe que a maioria dos anestesistas são bons de mão, e a gente fica feliz por isso, né, que a maioria dos anestesistas a gente sabe que a gente fica tranquila da paciente que precisar de uma anestesia, de colocar a nossa paciente na mão deles, porque ele não vai aumentar o risco desses desfechos pra paciente, né, então, quando a gente fica tentando levantar uma bandeira de coisas que aconteciam lá atrás, acho que a gente tem que ter cuidado, porque às vezes tem um impacto muito negativo na mulher, eu tava lendo também sobre o momento que a dor do parto passa a ser nociva pra paciente, às vezes a dor é tão intensa que ela, ao invés de ser benéfica, ela passa a ser nociva, porque ela aumenta muito os hormônios que fazem vasoconstrição uterina, causa uma redução da oxigenação fetal, a musculatura da mulher, ela, às vezes a dor tá tão intensa que ela não consegue relaxar a musculatura pélvica, né, a gente tem pacientes que já passaram por isso, recentemente a gente teve uma paciente que inclusive é da obstetra, a Ana, né, Kézia, e ela pediu pra gente e a gente tava assim, não, 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 porque se o bebê tava, o bebê dela tava, a gente tava vendo a coroana, a cabeça, e a gente, é só você fazer uma força se o bebê vai sair, ela, não, 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 por favor, eu quero uma dose de anestesia, eu quero uma dose de anestesia, ela tomou a dose de anestesia e o bebê dela nasceu, ela falou, gente, eu não dava conta porque eu tava travando de tanta dor, eu tava travando a minha pele, e a anestesista que tava lá no dia, maravilhosa, uma mão maravilhosa, ela fez uma anestesia que aliviou a dor dela, mas não tirou a movimentação, não tirou a força do puxo dela, o bebê nasceu logo em seguida que fez anestesia, né, então a gente tá tendo experiências cada vez melhores, assim, mas, continuo defendendo, precisamos esgotar as nossas possibilidades de técnicas não farmacológicas, é importante, assim, porque pode chegar lá no dia, a gente ter um anestesista que pode pesar a mão no anestésio, que realmente vem todos esses efeitos adversos que a gente não quer, então a gente tem que se preparar pra isso, né, e maravilhoso se a paciente, ela consegue ter um controle da dor dela, de chegar do início ao fim do trabalho de parque sem anestesia, mas que isso não vire algo de prêmio, né, ou de julgamento pra aquelas pacientes para aquelas pacientes é, sabe, pra aquelas pacientes que às vezes pedir uma anestesia ela tá no direito dela, ela foi até onde ela aumentou, e é esse o objetivo, né, a gente usar todas as possibilidades pra ir até o nosso limite, às vezes o nosso limite vai ser ter um parto todo sem anestesia, às vezes com 3 centímetros de vai pedir, às vezes com 9, cada um tem um limite, isso não tem que ser um troféu ou um julgamento, né, isso é engraçado, assim, eu tô vendo isso que tá acontecendo aqui no Brasil em alguns grupos, né, de mulheres, de mães, eu conversei um pouco com a minha cunhada, minha cunhada tá há 5 anos morando na Califórnia e participando de grupos de mães lá, o primeiro bebê ela esteve aqui comigo, e ela queria um parto natural, completamente natural aqui comigo, e precisou ser um parto induzido, ela tomou analgesia, inclusive foi a mesma anestesista desse parto que você tava comigo, você tá falando aí, a Eliane, que tava nesse parto da minha cunhada, ela tomou, precisou tomar muita analgesia, imagina o parto induzido, começou a prostol, a citocina, ela acabou tomando muitas doses, analgesia, demorou 36 horas, virou uma cesariana com 10 centímetros, assim, e bem, e agora, ela tava me contando, ela se aculturou bem da cultura americana, né, californiana, e ela me falou que ela quer eu ter outro bebê, quer tentar ter um VBEC, né, um parto normal depois de cesárea, e ela falou comigo no sentido externo, que é, eu quero ter um parto normal, mas eu quero ter um parto normal agora, como assim normal? Não, normal, deitada, com anestesia, tipo assim, o que ela tentou comigo, caminhando, na banheira, no banquinho, tudo aquilo que ela tentou ali, não foi normal, assim, foi excepcional, sabe? Porque ela está aculturada ali num grupo de mães, mulheres ali, de profissionais, ela é veterinária, trabalha no hospital lá, e o grupo de pessoas com quem ela convive, o parto, tem uma taxa de parto normal muito grande, normal lá é parto normal, mais normal, é deitada com anestesia. Então, achei engraçado ela falar aquilo, assim, ela falou, não, aqui tem pessoas que tem o parto igual eu tentei ter lá no Brasil, assim, natural, com doula, ou entrei na banheira, fiquei no banquinho e tal, mas é bem raro, são pessoas alternativas, aquelas mães mais hippies e tal, eu não sou esse perfil, eu sou uma mulher independente, trabalho muito, eu quero ter um parto normal, tradicional. e aí eu falei, gente, parece que lá tem um perfil bem definido, assim, olha, eu sou uma mulher assim, tradicional, eu trabalho, sou veterinária, tenho meu filho, eu sou desse grupo. Aí tem o grupo das mães naturais que vão ter o parto natural aqui no Brasil que eu percebo. a gente ainda está formando uma mentalidade do parto normal, isso que eu sinto às vezes. As mulheres chegam até nós, elas chegam assim, aqui, eu descobri que se eu não fizer nada eu vou cair na cesárea, é isso mesmo? É. Ah, então tá, então peraí. Então, para eu ter um parto vaginal, eu tenho que tomar atitude? Tem, tem que tomar atitude. Primeira atitude, procure um médico que vai te ajudar com um parto vaginal. Ok. E agora? E agora, o que que você quer desse parto vaginal? Que modelo que você quer? Você quer um modelo americano com analgesia peridural, chegou, tomou analgesia, deitou? Ou você quer um modelo inglês? Cheguei, banheira, massagem? Ou você quer o seu jeito? Eu quero tentar natural e depois também mudar de dentro uma analgesia. Não existe uma regra. As regras são criadas pelas próprias culturas. Porque a mulher é você. A cultura brasileira, eu todo dia fico assim me perguntando, o que que é o parto no Brasil? É a cesárea? É natural? É com anestesia? É com peridural? Eu ainda não sei, gente. Eu não sei. Porque está mudando o tempo inteiro. E quem que cria essa cultura? Porque também o nosso país é tão múltiplo, o Brasil são vários Brasis. O Brasil é sociocultural, tão múltiplo, tão misto. E a gente tem o Brasil do sul, do norte, do nordeste, do sudeste, da capital, do interior, do pobre, do rico. Então, as mulheres são tão diferentes. Então, eu também não sei o que é mulher. Então, por isso que eu falo assim, aqui, você vai conhecer tudo, examinar e tudo, retende o bem. Retende o que faz bem pra você. Eu, que é a Zerilamil, escolhi o que fazia sentido pra mim. Isso. Naquele momento da minha vida. Eu não sei se hoje, com 40 anos, velhinha, cheia de botox na cara, se eu ia ter um parque natural, te confesso que eu não sei como é que eu sei. Mas, nos meus momentos, eu vivi do jeito que eu queria. Eu queria parir, eu, eu, se tem nenhum anestesista, tá entendendo? Só eu ali, sozinha, eu, meus hormônios, e minha energia, mas também, meus partos foram, ó, rápidos. Rápidos. fáceis. Nem isso, isso serve muito, né? Eu me comprou só. Agora, o primeiro parto meu, que era um neném mal formado, era um neném sem cérebro, um neném com bolsa rota, um parto difícil, eu arreguei, eu não aguentei, eu tomei anestesia, e ai, de quem viesse falar pra mim, que demorou que eu tomei anestesia? Eu dava, era um cocão na cabeça. Ao de quem viesse falar comigo, porque o parto é meu, entendeu? Eu que mando no meu parto. Então, assim, eu queria, desde o primeiro parto, não ter tomado analgesia, porque eu sou muito dona de mim, assim, do meu corpo, sabe? Eu sou muito demandada no meu corpo. Eu vou pintar meu cabelo, porque eu quero, entendeu? Se eu quiser cortar amanhã bem curtinho, eu vou cortar. E não tem quem vai dar pintar. Se meu marido falar, não quero nem saber, eu vou cortar. Então, essa coisa, assim, de... E ai, no meu primeiro parto, eu tomei, fui tomando uma dose em cima da outra, e teve uma hora que o anestesia, era meu amigo, ele deixou a seringa aqui, ó, e eu apertei a seringa, assim, deu uma dose, super dose, assim. e ai, eu não mexi mais a perna. E ai, era um nenenzinho especial, né, um bebezinho, era uma situação muito difícil, um bebezinho que ia falecer, quando nascesse e tal, então, ele deixou aqui, pra ele fazer mais uma dose pequena, eu apertei a seringa inteira de uma vez, assim, tava com muita dor, e ai, fiquei com... Parei a perna inteira, então, foi muito difícil pra mim, expulsiva, não tinha força nenhuma nas pernas. E ai, depois do outro filho, eu queria muito ter um parto, sem anestesia nenhuma. E Deus me deu a benção, de ter partos muito rápidos. Eu sempre falo assim, gente, eu não posso ficar assim, nasce, eu sou top das galáxias, eu parei. Claro que me preparei muito, pra ter parto, sem analgesia. E eu queria muito, mas assim, ó, eu sou mal-litrador, tomo analgésico todo dia, não faço atividades físicas, não faço assim, né, começo, paro, começo, paro, começo, paro, mostro de cuidados, não sou nada de atleta, pra me alimentar bem, é um custo, eu começo a comer bem, ai depois volto, depois vou de novo, não sou uma pessoa modelo pra nada, mas pra mim, foi importante buscar. E pra mim, o que funcionou? A hipnose foi o que funcionou pra mim, porque minha mente é muito polida. Então, eu encontrei na hipnose, na banheira, na massagem, no tens, então eu sempre falo assim, essas técnicas, pra mim, foram fantásticas, gostei, amei, amei isso, mas se não tivesse funcionado, se meu parto tivesse demorado, tivesse, nossa gente, ó, demorou, sabe? e não tem que fazer tanta situação pra ninguém, não. A mulher é muito boba de ficar comparando, eu acho, às vezes, a gente fica, é muito mais nosso coração, né, Ana? Com tudo a gente é assim. É. Eu sou assim, a gente é assim, a gente fica assim, nossa, a grama do viso é sempre mais verde, né? É, o pior que é. E a gente fica causando isso umas às outras, né, eu acho que isso é muito nocivo, assim, por isso que eu acho que essas bandeiras, que a gente levanta, tem que ser muito cuidadosas, assim, porque eu acho que quando faz algum, faz mal pra alguém, talvez não seja a melhor linha, eu acho que é o melhor, o melhor jeito é, você usar o seu papel, pra informar as pessoas, pra que elas tomem as próprias decisões, e pra que elas fiquem tranquilas, né, em relação às decisões tomadas, é muito ruim quando isso acontece, né, dessas comparações que acontecem, umas coisas viram prêmio, outras coisas viram muito julgamento, e isso pra cabeça da mulher, principalmente em pós-parto, cheio de hormônios, né, isso é muito ruim, né, então, assim, eu acho que o nosso objetivo aqui não é defender a analgesia, e nem falar contra a analgesia, é mostrar o que que hoje, os nossos estudos, estudos de boa qualidade, mostram pra gente, a gente tem melhorado cada vez mais as técnicas de analgesia, né, a qualidade das nossas anestesias, a gente confia cada vez mais nisso, mas a gente também acredita em esgotar os métodos não farmacológicos, e é o que a Kézia falou, cada mulher é de um jeito, não adianta, e cada parto vai ser de um jeito, inclusive isso que você falou da questão dos partos rápidos, os estudos mostram também que a analgesia, ela vem muito relacionada à duração do tempo do trabalho de parto, porque uma coisa é você aguentar uma dor por duas, três, quatro horas, outra coisa é você ficar ali doze horas naquele processo, né, você chega esgotada, então, não dá pra gente comparar, cada mulher é de um jeito, cada pessoa tem um limite, cada parto vai ser de um jeito, né, a Viviane perguntou aqui, se, que ela já ouviu falar que postergar o máximo da anestesia é melhor pro trabalho de parto, e eu vou falar o que que os estudos mostraram. Também tem a ver com a dose da anestesia, e os estudos mostraram que doses baixas de anestesia não interferem na primeira fase, no tempo da primeira fase, que é essa fase de dilatação, e às vezes até acelera, inclusive, dilata mais rápido quando faz uma anestesia de boa qualidade, então, o momento ideal pra você fazer anestesia é o momento que a mulher deseja, independente com quantos centímetros ela tiver, é o momento que a mulher deseja. Não teve diferença estatística nos estudos mostrando que fazer com nove centímetros ou fazer com quatro centímetros com uma boa qualidade de anestesia, que são doses baixas de anestésico, deu diferença no resultado do parto da mulher. O que não pode, de maneira nenhuma, 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 é o seguinte, eu quero analgesia. Não, espera um pouquinho. Não, espera até mais um pouquinho. Você vai conseguir. Já vai acabar. Eu quero analgesia. Não, não já vai nascer. Não espera. Você vai conseguir. Gente, isso não pode, porque a mulher vai se consumindo, ela vai cansando, aquilo que a Carol falou, vai liberando aqueles hormônios de estresse, vai liberando adrenalina, vai fazendo o quê, Carol? Vasoconstrição de artérias uterinas. Isso causa hipóxia fetal. Quando a dor fica em... Isso é a gente que fala, não, isso é ciência. Quando a dor é a... A gente fala isso no curso de Pinobuf. É o ciclo de medo, tensão e dor do Dick Redd, um obstetra inglês que estudou isso. E isso até hoje, isso é muito provável estudar. Quando a dor fica muito intensa, a gente libera esses hormônios, a gente faz vaticoconstrição, a gente diminui a oxigenação uterina. Então, você tem um momento que a dor, ela é patológica para o bebê, ela atrapalha a progressão do trabalho de parto. Quantas vezes, Carol, você já não viu parte, a gente fala, não, o par travou. Toma no algezinho, o par flui. Eu vou travar esse par, porque tá muito ruim pra mim, tá doendo muito, eu não quero mais esse par. Então, o respeito. A não ser que você escreve, assim como eu escrevi no meu plano de parto, se eu pedir, não me dê. E mesmo assim, eu falo, gente, se me pedir, eu dou. Não pede pra mim, não. Se inscreve no meu plano de parto. Se me pedir, eu chamo o anestesista. Se me pedir, porque assim eu sei que dou essa. Se me pedir, eu chamo o anestesista. Porque assim, quando você tá na vibe, você tá na vibe, você tá respirando, tá focado, tá na respiração, tá nos seus médios, é diferente, sabe? Por mais que é difícil, você tá ali. Quando você perde o controle, é diferente, né, Carol? A gente vê quando a mulher não tá. Não tá no controle. Ela saiu do foco. Ela saiu do parto. Ela realmente precisa da analgesia. Quando você tá no parto natural, mas você tá, você pode gritar, você pode, mas você tá ali no seu parto. Você tá indo. Quando você sair daquele negócio, a mulher lhe dá analgesia. É porque foi mesmo. Tem o pedido de analgesia que é assim, eu não aguento, eu preciso de ajuda. Mas você tá ali. Essa mulher, sabe? A gente que tá trabalhando com isso, a gente sente que a mulher tá no processo. Então, tem que ter o respeito. Sim, né? Também acho. A Carla perguntou, assim, qual que é o risco pro bebê quando a gestante faz analgesia, né? Um dos riscos é de desacelerar o coraçãozinho, que a gente chama de bradicardia fetal. Isso tá muito ligado quando a mulher tem hipotensão, a pressão da mulher abaixa, a anestesia, ela pode causar uma dilatação dos vasos. Quando ocorre essa dilatação dos vasos, diminui o retorno sanguíneo dela pro coração e essa pressão, ela abaixa. Mas o que que mostrou nessas metanálises mais recentes? Essas, essa, é... A hipotensão, tanto a bradicardia fetal, todos os estudos mostraram que com 30 minutos você consegue resolver fazendo medidas, intervendo o tratamento, faz soro, põe oxigênio, você consegue reverter esse quadro, que nenhuma situação passou disso e acabou tendo que resultar em um desfecho ruim. Quando é usado doses baixas de anestesia. A gente conhece casos que tiveram doses altas de anestesia e que não conseguiu recuperar a condição fetal e acabou ter que ir para uma cesárea mesmo. A gente sabe de casos e são casos antigos, assim, tem muito tempo que eu não vejo isso, talvez porque eu trabalho em maternidades, que as anestesias são muito bem feitas, né? Tem muito tempo que eu não vejo isso. Quando tem uma hipotensão materna, quando tem uma bradicardia fetal, a gente consegue resolver muito rápido. A Kézia falou da salinha de anestesia lá do Sofia, a gente deixa a mulher monitorizada por 30 minutos depois da anestesia, deitadinha, quietinha, escutando o BCF do bebê o tempo inteiro, porque é o tempo ali dela ter essas reações adversas, né? E a gente trata muito rápido essas adversidades que pode ter. Mas existe, sim, esse risco de o coraçãozinho desacelerar, da mulher fazer uma pressão baixa, existem, sim, os riscos. Deixa eu ver. Não tem nenhuma pergunta. E essa insistência fica parecendo que a pessoa precisa realmente conseguir essa analgesia como se fosse um mérito. É. Pois é. Então, essa reflexão sobre esses méritos da maternidade, né? É uma reflexão que a gente traz muito aqui pro grupo de mães da vila, né, gente? Começa ali, começa na gravidez, quem engravidou primeiro, eu engravidei de primeira, você engravidou depois de dois meses, ah, eu engravidei espontânea, eu engravidei com o FIV, ah, eu fiz duas FIV, eu fiz três, ah, eu não, na primeira transada eu já engravidei. Já começa por aí as competições, né, da maternidade. Aí, engravidar, ah, eu tive parque natural, ah, eu não, eu tive cesárea, coitada, ah, eu tive normal, tomei 10 anestesias, e aí já começa a comparar. Ah, eu amamentar, ah, eu aumentei, eu não, não, meu leite foi fraco, ah, eu tive machiste, meu leite impedrou. E aí já começa a comparar. Aí o menino, o menino anda primeiro, o outro depois, um vai pra escola. Gente, tem que parar essas comparações, sabe? A gente tem que se unir. É verdade. Muita comparação, é muito comparação, é muito desafio pra gente, pra maternidade, pra vida de mulher. A gente tem que se unir mais e nós aqui como obstetra, a gente também tem que falar, claro, dos benefícios, das escolhas da mulher. Conscientizar. O parto sem anestesia tem realmente, eu falo com as mulheres assim, tem um sabor. Quando você, é tudo assim, se você quer, é uma delícia. Ah, eu quero dar uma volta na lagoa da Pampulha, correndo. Pô, quando você termina a volta na lagoa da Pampulha, se você desmaiar no chão e for de ambulância pro hospital de tão cansado que você tá, você tá ali vibrando. Consegui! Todo mundo é doido lá, ó, doido. Mas você tá naquela alegria que você conseguiu o seu sonho. Então, se é o seu sonho, o seu projeto, viver aquela experiência, é uma experiência, sabe? O parto natural é uma experiência que você pode passar porque todas as mulheres, podem passar por essa experiência porque é fisiológico, sim, tá? É intenso, mas é fisiológico, você pode. E existem várias técnicas que te ajudam a passar por essa experiência e a gente tá aqui pra te mostrar essas técnicas. as doulas estão aqui pra te mostrar essas técnicas, né? As educadoras perinatais. Tem muitas mulheres, gente, eu, eu falo assim, o melhor exemplo aqui, Kézia Vilamia, mulher racional, demais, estressada, ansiosa. Se eu tive três partes naturais, qualquer mulher desse mundo pode ter. Eu poderia ter colocado meu plano de parto, assim, ó, primeira contração, analgesia. e nunca ter tentado ter parto natural. Mas, eu acho que a partir do momento que eu falo assim, eu estou com o coração aberto pro parto natural, vai que você tenha um parto fácil com você. Sim. E você busca, e você se entregue, você acredita, e você respira isso, né? Se você entende esse processo, se você deseja, deseja, enfim, a maternidade é assim, ninguém é obrigado a ser mãe. ninguém. A gente escolhe a maternidade, hoje, né, nossas avós eram, porque nem sabiam, não tinham esse controle. Hoje não. Hoje você escolhe quantos filhos quer ter, quando quer ter, e agora você escolhe se você quer sentir tudo do parto, se você quer sentir uma parte, né? A gente já, a Carol já explicou muito bem aí quais são os riscos e benefícios, né? a gente realmente não pode garantir 100% que a gente vai ter esse efeito totalmente benéfico da pele dural, né, Carol? Sim. Assim como a gente não pode garantir que seu parto vai ser exatamente o que você está sonhando, você sonha com um parto rápido e fácil, com a pele dural que vai estar 100% certo, como a gente vai garantir? pode ser um parto difícil, pode ter que ser uma indução, né? Mas vamos mentalizar que vai ser fácil, vamos mentalizar que vai ser fisiológico, que não vai ter nenhuma complicação no fim da gravidez, você vai entrar em trabalho de parto espontâneo, não vamos ficar pensando nas complicações, né? Sim, exatamente. A Carla falou de novo, né, que mais importante disso tudo é a informação, né? E é isso, assim, o nosso objetivo não é levantar bandeiras aqui do faz analgesia, não faz analgesia, não é, é trazer informações dos melhores estudos, o que que eles mostram, pra também tirar o medo de muita coisa na nossa cabeça, né, pra mostrar que os métodos não farmacológicos eles funcionam, né, a imersão de água, a hipnose, a presença da doula, funciona demais, eu quando eu tô lá no sofito, eu tô com uma paciente lá que tá sem a doula, eu saio e capo alguma doula no material, vem me ajudar, porque o resultado é muito melhor, a gente sabe disso, o resultado, ela fica ali do lado da paciente, ela faz a paciente interpretar aquela dor de uma maneira diferente, aquele processo de uma maneira diferente, você se sente acolhida, se sente abraçada, a gente sabe que as pacientes toleram mais aquele processo, então, assim, esgotem mesmo as possibilidades não farmacológicas, a presença da doula, porque isso ajuda muito, ajuda mesmo, tanto nas evidências científicas, quanto a gente vê na nossa prática, isso ajuda, mas quando precisar de um método farmacológico, né, uma anestesia, saibam que as anestesias antigamente eram muito criticadas, porque ainda não chegaram, não eram ainda de boa qualidade, mas elas foram aperfeiçoando, hoje a gente tem anestesias de boa qualidade, que não tem esses efeitos adversos, que não aumenta a taxa de cesareana, que não aumenta a taxa de parto operatório, isso os estudos, as melhores meta-análises dos últimos anos mostraram isso, mas por quê? A qualidade das anestesias, elas melhoraram demais, né, a Tati está perguntando aqui, não pode tomar anestesia na hora do expulsivo, não existe isso mais, lá no Sofio, por exemplo, eles fazem no período expulsivo, quando a mulher está lá com 10 centímetros e ela sai do eixo dela, igual a Kézia falou, às vezes a mulher sai do eixo e nada vai resolver, nada, ela pede pelo amor de Deus, anestesia, anestesia, mas seu filho está nascendo, empurra, não anestesia, 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 lá no Sofio, eles fazem uma hack anestesia baixa, que não tira a movimentação da paciente e não atrapalha na hora do período expulsivo, então não existe mais isso, existem hoje anestesias de muita boa qualidade, graças a Deus nas nossas maternidades isso está ficando cada vez mais frequente, é raro hoje a gente pegar, a gente ainda pega, a gente sabe até o dia que eles estão lá na maternidade, mas a gente, é raro a gente pegar um anestesista que ainda não faz uma anestesia com uma qualidade excelente de parto, a maioria das nossas maternidades, os anesteses estão estão bem preparados, a gente fica feliz para isso, para que se a mulher chegar num momento que ela precisar da anestesia, a gente está ali também para dar mão para ela, querendo também que ela passe por uma experiência satisfatória mesmo com uma analgesia de parto, né? Gente, vocês têm mais alguma pergunta, alguma dúvida sobre a analgesia de parto? Nenhuma pergunta mais? Bem, então, queria agradecer a doutora Ana Carolina Pimenta pela sua participação, acho que foi excelente, muito obrigada por ter estudado, se atualizado para trazer aqui para nós as melhores evidências, imagina, Kézia, para mim é um prazer, foi ótimo o tema, né? No início eu não queria falar não, porque eu falei, ai Kézia, pede alguém que já passou por essa experiência do parto, eu ainda não tive parto, pede alguém para falar da sua experiência, mas acho que foi interessante a gente trazer isso, né? Assim, você ter essa experiência e aí para eu sanar essa não vivência minha na prática, né? De ter um parto, eu fui atrás do que eu falo nos estudos, do que a gente tem de evidência hoje para trazer, né? De informação, de qualidade mesmo para ajudar nessa trajetória. A gente se surpreende muito, assim, eu falo que, eu sempre falo duas frases, eu não sei nada de parto, eu sempre falo isso, eu não sei nada de parto, porque todo dia eu me surpreendo, porque a gente fica na expectativa, assim, né? De lata a cada duas horas um centímetro, aí a mulher toma analgesia, dorme com dois centímetros, agora com dez, e eu não sei nada sobre mulheres, porque as mulheres são surpreendentes, né? nunca é igual, uma é igual a outra. Não, não, e tem mulher que você fala assim, essa é ginecologista mesmo, né? Que eu imaginei, assim, nossa, o neném, o cabelinho para fora, se você é ginecologista e fala assim, o cabelinho está para fora, a minha, o que eu imaginava? Vou empurrar para sair, né? Ela falou, não, estou com muita dor, porque dá mais anestesia. Eu tomei um susto, nessa hora você tomou um susto também? Estou bem. Aí eu falei assim, tá no mais três o neném, tipo assim, tá saindo. Tá saindo. Mais três, gente, é assim, ó. Ela travou a perna e falou, não, não, não vou, não quero, não aguento, eu não estou dando conta, eu preciso agora de anestesia. Aí a gente falou, meu Deus. Nessa hora eu falei, gente, mas assim, ela, 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 ela é ginecologista, assim, obstetra, ela trabalha com isso. Trabalha com isso, ela sabe como é que está o neném, ela tomou, ela sabe que está saindo o neném, que vai dentro. E aí ela falou, não, que é tudo bem, chamou anestesia, isso tomou, aí ela ficou bem empurrada na célula. Então assim, tomou anestesia, relaxou, empurrou, ela falou assim, tá vendo, gente, eu precisava relaxar, minha musculatura estava tensa, eu não conseguia mais. Cada mulher é de um jeito, não tem como. Já teve mulheres, assim, de eu falar assim, nossa, daí, pensando assim, ah, essa é muito nova, muito, assim, mimada, né, muito delicada, o marido que faz tudo pra ela, a mulher chega lá, assim, puf, pula na banheira, o neném saiu, ela saiu, ótima, como se nada fosse acontecido. Então assim, dou que dou. Então assim, é muito surpreendente como cada mulher vive as sensações, né, essa relação com o útero, com o parto, as vivências, o seu passado, os seus medos, como que você imagina o útero, a vagina, o bebê, o parto. Por isso que a gente trabalha tanto esses medos, por isso cada vez, quanto mais eu estudo, Ana, mais apaixona, porque no curso de hipnobância, a gente não trabalha só hipnose, a gente trabalha todos os seus medos, toda a sua vivência na questão do parto, com sua sexualidade, com seu passado. Então é muita coisa que a gente trabalha, sabe? Quanto mais eu vejo a importância de a gente trabalhar isso na gravidez, eu vejo que quanto mais você chega limpa e leve, você pode viver uma experiência muito maravilhosa. porque o que a gente, o que faz às vezes a dor aumentar, é o nosso cérebro, é o peso que está aqui. E a gente, em geral, o bem-vindo. Como tudo na vida da gente, né, Kézia? Tudo. Se a gente processa de uma maneira diferente, a gente tem resultados diferentes, em todas as nossas experiências da vida. assim, a maneira com que a gente encara aquilo ali, é que a gente traz o resultado, né? Ou para o parto não sair diferente. Isso é neurociência. Você é o que você pensa que você é. Né? Você visualiza, aí a coisa acontece. É. É verdade. Muito legal. Ai, foi um prazer. Meu também. Até. Foi ótimo. Até. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.